Por que ninguém explica a Deus seu grito de liberdade agora? Será porque a perfeição absoluta e infinita não tem palavras para se descrever? Será que a própria consciência não tem como fazer uma introspecção e renomear a si mesma? Ou será que você não tem como descrever algo que você não vê e que está em você que nasceu a sua imagem? E é um verbo repleto de ações e que está no meio de vós, de nós. É onipresente em cada nanopartícula da nossa existência. Como explicar a você, a você, a toda a humanidade que dorme em berço esplêndido? E como sonâmbulos milenares tropeçam nas próprias pernas e caem, a terra descem. Agora, em vez de nomear Deus, passa a senti-la em sua essência, fazendo parte de sua consciência, sendo a verdade manifestada em todo o teu ser, sendo você, você e o Pai, sendo um, um com o absoluto, eternamente sendo, existindo, coexistindo, vivendo em plenitude. Hoje, em um único reino, dentro do seu templo sagrado, seu espírito imortal, Deus onipresente, você consciente desse seu poder interior, aqui e agora, nesse instante. Você realizando, criando, cocriando, sendo o universo em sua plenitude máxima, habitando na terra, a sua alma, vivendo a sua vida, mas que você esqueceu de viver, viver, experienciar, amar e ser amado, porque não se relembra. Perdendo-se no tempo, em seu templo, em seu espaço, onde tudo está, sempre esteve, sempre estará, até você rasgar o seu véu, abrir a sua janela e olhar para o seu céu, seu self, seu eu superior, o eu sou o que sou e acordar do teu sono profundo, de sua própria hibernação e da sua fome de viver, que ficou aprisionada, congelada, sem hálito, sem paladar, sem perfume, sem o pão da vida, sem o pai, sem a felicidade, trancada em sua ilusão, desperta de teu sono profundo, homens, mulheres, acorde a sua criança interior, inocente, pura e imaculada, olhe para o teu céu estrelado, para a sua consciência, para o teu coração e deixe Jesus crescer, o seu ego perecer, para você sacudir o seu pó, dar a volta por cima e ser um reino aqui na terra e poder saborear o leite e o mel, que através dos séculos, isso mesmo, esconderam de você, fechando seus olhos, para não ver e perceber, que essas bençãos, nasceram com você, para você ser, que é um ser de luz e de amor, agora, sejam bem-vindos, meus irmãos, meus amigos do coração, o banquete está servido, aproveitem, vamos dividir esse pão, a salvação chegou, como iria deixar você essa liberdade? aceite, aceite, aceite essa liberdade, essa sua bem-aventurança e passe a brilhar em nossa pátria amada, mãe gentil, agora, nesse instante, salve, salve-se, salve já, antes que durmas, novamente, em suas próprias escuridão, na sua escuridão, sua prisão mental, suas trevas, que é o seu vale, a sua sombra, a sua morte, Deus, jamais, jamais, se ausentou da humanidade, eu e o Pai, somos um, amém, viva a sua liberdade, a sua independência, agora, já, se ame, seja feliz, você nasceu para ser feliz, meu irmão, paz, muita paz no seu coração, eu te amo, amém.